Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOACM. Eu sou Guilherme Brito, aqui no canal a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como manter a consistência para uma vaga júnior. Vamos falar esse que é um tema muitas vezes de algumas pessoas que estão começando agora, que tem dificuldade de ter consistência, tem dificuldade de fato e medo de não conseguir uma vaga por conta da falta de consistência. A gente vai dar algumas dicas muito importantes aqui para você que realmente quer ser consistente, quer evoluir, quer fazer o que precisa ser feito para conseguir essa vaga júnior, uma vaga para trabalhar dentro da área de tecnologia. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia e você, Guilherme. Show de bola. Por aqui tudo certo, vamos lá. Falou sobre esse tema, a gente tem visto que essa é uma dúvida muito comum aqui de muitas pessoas que acompanham aqui a nossa audiência, de muitas vezes ter esse medo, essa insegurança de não conseguir ter essa consistência. E a consistência é algo fundamental, né, Carlos? Difícil alguém conseguir chegar a ter um resultado específico sem consistência, né? Ah, sim. Acho que os melhores profissionais são os que mantêm ali a consistência, que conseguem manter ali todo dia se motivado, fazendo um pouquinho para não ficar defasado, não deixar a bola cair e estar sempre fazendo. Nem que seja um pouco do seu tempo ali do dia, dedicado àquilo, né? Legal. E essa falta de consistência muitas vezes traz um medo de às vezes não conseguir, né? Achar que não é possível, achar que não dá, traz outros problemas, né? Ah, sim. Normalmente, adivinha ali de você não ter essa consistência de você. Porque normalmente quando você tem ali a consistência e você está fazendo todo dia um pouquinho, você vai criando o hábito, né, de estudar. E no dia a dia mesmo, você vai pegar algumas dificuldades ali e vai colocar também dentro daquele seu dia, das suas metas ali de estudo diário, né? Então, normalmente, você está sempre atualizado e você está sempre com conhecimento, né, ativo ali. E isso, de uma certa forma, né, diminui esse medo, né? Porque normalmente você tem muito medo das coisas que você não conhece, né? E cada vez que você vai conhecendo muito mais, né, que você vai agregando ali informações, ações, conhecimento, né? Você vai ficando muito mais à vontade, né? Muito bom, Carlos. E realmente, né, cara, essa questão da consistência pode ser um desafio, né? Normalmente, inclusive, para quem está equilibrando a questão do aprendizado e outras responsabilidades, né? Mas tem vários tópicos aí que a gente consegue ajudar realmente a ter essa consistência, principalmente para o cara que está nesses estudos ali para uma vaga iniciante, né? Qual o primeiro ponto aí que a gente pode agregar aí para as pessoas que não estão buscando essa consistência? Você acredita que o primeiro ponto aí seja estabelecer uma rotina, né, cara? Ah, sim. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Você ter ali definido, né, dentro do seu cronograma da semana, um horário específico, de fato, ali que você consiga tirar para os estudos, né? Para você criar o hábito, né? Porque muito dessa questão é hábito, né? De você estar fazendo ali todo dia, todo dia. Que nem um atleta, né? Ele tem que estar sempre treinando todo dia para ele estar sempre performando bem, né? E acho que para o profissional também é a mesma coisa, né? Se você também estiver treinando todo dia, aprendendo um pouquinho, cada vez mais, com certeza você também vai ficar bom, né? E vai ficar muito mais confortável. Muito bom, cara. Eu também acredito muito nessa questão da rotina, né? De ter um horário específico para os estudos e ter bons hábitos que realmente facilitam a manter essa consistência, né? Show de bola. Outro ponto, cara, é a questão de definir metas claras também, né? Acho que sem objetivos claros é difícil atingir alguma coisa, né? Ah, sim. É você ter aquela... Você bolar o que você vai querer estudar, né? O que você quer alcançar com aquele estudo, né? Isso é importante para você até te manter motivado, né? Se você tiver isso claro e colocar isso dentro da sua rotina do dia a dia, você vai ver esse sentido, né? Vai começar a fazer sentido para você e naturalmente você vai conseguir chegar alcançar novos cargos, novos objetivos, novos conhecimentos e consecutivamente ali você vai estar sempre evoluindo, né? No final das contas, você quer estar sempre evoluindo, estar sempre acompanhando o mercado, né? Muito bom. Outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente falar também é sobre aprender em pequenos blocos, né? De você estudar em intervalos mais curtos e ter algumas técnicas ali para você realmente conseguir aumentar a concentração e reter as informações, né? Ah, sim. Não adianta querer colocar três, quatro horas de estudos ali que às vezes não vai surtir o efeito, né? Melhor às vezes você estudar em blocos menores ali, né? De tempo e ter resultados muito melhores aí a longo prazo, né? De forma consistente do que você tentar... Ou tentar correr às vezes atrás do prejuízo, né? Estudar... Não, vou estudar agora dez horas porque eu vou aprender tudo que eu não aprendi em três meses, né? Normalmente não dá resultado, né? Total. Outra coisa que eu acho que pode agregar bastante para quem quer manter a consistência, né? É ter materiais diversificados. A gente fala bastante sobre isso, né? Porque às vezes algumas pessoas acham assim eu vou comprar um livro para poder estudar para o objetivo. E muitas vezes só esse formato, né? Só esse material, às vezes pode ficar muito maçante, né? Então ter essa variedade de estudo também pode ajudar também alternando entre livros, vídeos, imersões, até mentorias, né? Que a gente faz, pode alternar, ajudar que o profissional realmente consiga ter muitas vezes essa consistência, né? Sim. Deixa também muito mais dinâmico, né? Porque é legal às vezes você consumir outros conteúdos também de outros profissionais ali para você até... De repente, eu não entendo de um, você olha o outro, você olha uma outra literatura, né? Criar esse costume de buscar também outras fontes de informação ali, né? Para poder ajudar no conhecimento, né? Clarificar alguma coisa que às vezes não ficou clara, né? Então, material diversificado também é muito bom. Total. E aí, cara, tem a questão de acompanhamento do progresso, né? Se você tem um estudo diário e você tem um registro dos conquistas de alguns marcos, né? Dentro, por exemplo, dos nossos programas, a gente tem até alguns marcos ali importantes, né? Ah, cara, quero me tornar um DBA Júnior. Beleza. Então, são dois módulos ali, normalmente, que formam o DBA Júnior, que é o Administração e o SQL. E você colocar esses marcos específicos, né? De acompanhar esse progresso, de quantos porcento... A gente faz bastante isso dentro do nosso call de mentoria, né? Quantos porcento você acha que você está pronto para a certificação? Quantos porcento você já consumiu realmente desses módulos que são relacionados ao objetivo que você está buscando, né? Então, mostra o quanto que você já aprendeu e o que ainda precisa abordar e até te manter naquele processo ali de constante evolução sobre o progresso, né? Ah, sim. Você ter esse acompanhamento, com certeza, você consegue ali entender se você está devagar, né? Às vezes, se você está muito rápido, se você está dentro do cronograma, se está muito fora. Te dá um feedback, né? Para você mesmo se monitorar e ver ali o que você precisa ajustar, né? Como você falou, né? A gente tem os marcos dentro aqui da mentoria que a gente falou com o pessoal. Está dentro? Está conseguindo? Está muito devagar? Precisa arrumar isso aqui? Arruma ali? Faz isso? Faz diferente, né? Para poder ganhar mais tração? Então, você conseguindo, né? Fazer esse acompanhamento, você consegue ali também corrigir alguns probleminhas durante o caminho, né? Muito legal, Carlos. E outro ponto que a gente pode falar também é se conectar com a comunidade, né, Carlos? Às vezes, estudando sozinho, não estando dentro de um grupo de estudos, é difícil manter essa consistência, né, cara? Então, o grupo, ele é fundamental também, né? Ah, o grupo ajuda muito, né? É o que eu falo para o pessoal, né? Às vezes, é muito ruim você estar ali estudando sozinho, não tem com quem compartilhar, né? Tirar alguma dúvida, esclarecer algo. E dentro do grupo, né? Você vai ver que está todo mundo lá no mesmo barco, todo mundo estudando, motivando o outro, vendo pessoas ali que... 65 anos também tirando certificação, conseguindo te motivar, é bem legal participar do grupo, né? É o que traz bastante benefício, né? Crescimento ali. Cara, eu falo que é fundamental, né, cara? O ambiente, ele ajuda bastante a gente nesse sentido, até para ter essas fontes de motivação e encorajamento, né? De você ver pessoas até com suas situações mais desafiadoras, uma idade mais avançada, e muitas vezes conseguindo atingir resultados muito interessantes, né? Agora, tem... Nem tudo são flores, né? Tem os altos e baixos também, né? Alguns dizem que vão ser mais produtivos, e outros menos também, né, Carlos? Ah, sim, tem jeito que você está penando ali, né? Que parece que não entra de jeito nenhum, né? A informação, você passa ali uma semana batendo cabeça, né? Para conseguir entender alguma coisa, ou às vezes não dá certo, mas faz parte, né? É o processo de aprendizado, né? Tem coisas que você tem mais facilidade, tem outras coisas que você tem menos, né? E assim, o importante é nunca desistir, né? Entender que vai ter pontos altos e pontos baixos, né? Mais que a consistência ali vai fazer com que você consiga sobrepor ali as dificuldades, né? E muitas vezes é necessário também um tempo de descanso, né? Não adianta o cara achar que ele tem que ser consistente, que ele tem que ser igual ao robô, e que tem que estar estudando aí 12 horas por dia, né? Algumas pessoas até conseguem lidar com esse tipo de situação, com esse ritmo de estudo, mas muitas vezes tem um sucesso aí, um descanso, né? Para você conseguir ter um sucesso a longo prazo, também é importante, né? Sim, não adianta exatamente segunda a segunda ali, sem dar aquele tempo de respirar, ter ali o seu tempo para você fazer também o seu hobby, né? Curtir a família, viajar, seja o que você goste de fazer, é importante também, né? Não adianta você querer ser produtivo também 100% dos dias ali e acabar, na verdade, não sendo, né? Gerando um problema ali que pode até virar um problema de saúde, né? Não só pessoal, mas de saúde. E muitas vezes, né, cara, esse tempo de descanso, uma pausa pode ser necessário, né? Tanto a... Não só nessa questão de descanso, por exemplo, às vezes de um dia de descanso, né? Às vezes até mesmo essas pausas mais curtas, né? De horários específicos, são importantes até para você conseguir ser mais produtivo, né, cara? Ter um nível de aprofundamento ali nos estudos. Então, são técnicas, muitas vezes, necessárias entender que, muitas vezes, algumas pessoas vão ter um nível de concentração menor, algumas pessoas precisam de algumas pausas para conseguir, depois dessas pausas, conseguir ter um aproveitamento melhor dos estudos e ter essa consistência, né? E a consistência é algo muito chave, né, Carlos? Quando se fala de estudos ali para objetivos dentro da área de tecnologia, seja até mesmo para a primeira vaga, né? Se você não for consistente, se você não conseguir, muitas vezes, cumprir o objetivo das metas ali, ter essas metas claras, dificilmente você vai conseguir chegar do outro lado, né? Ah, sim. Dificilmente você tem um resultado. A chance de você ficar pelo caminho é grande, né? Até porque a gente usa aquele exemplo, né? A prova da São Silvestre ali é 50 quilômetros. Não dá para você sair correndo que nem um louco, né? Correr 10 quilômetros a todo gás, porque depois você não vai ter mais fôlego para continuar, né? Porque não é questão de sair correndo, né? E sim administrando ali, né? Fazendo aos poucos, mantendo a consistência, mantendo o ritmo, para aí sim, no finalzinho, você dar aquele sprint a mais ali, né? Então é importante você ter isso em mente, né? Que não adianta querer resolver também tudo de uma hora para outra, né? Estudar aí longas horas, mas sim que você, um jeito que você consiga manter, pelo menos, a consistência ali para terminar exatamente o trajeto da melhor forma, né? Totalmente, cara. Acredito bastante nisso. E realmente, se a gente tiver realmente essa estratégia realmente para conseguir ser consistente, é fundamental. O Felipe Freitas botou aí, aproveitando a minha pausa para curtir esse bate-papo, show de bola, Felipe. Obrigado aí pela participação. E é importante sempre a gente falar sobre consistência, né? Eu acho que o mais importante é você realmente ter um planejamento de em quanto tempo você quer chegar, de qual é o seu objetivo, metas claras, objetivos claros. E realmente, tem várias questões aí sobre o dia a dia, né? Dessa construção. Dificilmente você vai ser consistente sem estar realmente com uma disciplina, com bons hábitos, né? Isso é fundamental, inclusive, para você conseguir atingir o objetivo. E muitas vezes você pode ter alguns medos. Por quê? Por não ter uma rotina, não ter metas claras, não ter uma metodologia, não ter esse ambiente, não ter materiais diversificados, não acompanhar o seu progresso, não ter uma comunidade ali em volta que te apoia. E tudo isso, né, Carlos? A gente traz isso em diversos formatos, né? Desde mentorias, desde programas mais acessíveis, desde imersões, para a gente conseguir proporcionar esse ambiente para que o profissional realmente de tecnologia que está buscando essa vaga de júnior consiga ter essa consistência, né, Itália? Então, todos esses fatores que a gente coloca dentro dos nossos programas são facilitadores para ajudar a pessoa a ter consistência. E muitas vezes sozinho é mais difícil, né? Ah, com certeza, né? Sozinho é sempre mais difícil, né? Quando você tem que fazer... E por conta e risco ali, sem ninguém para poder te ajudar, poder te apoiar, poder te mostrar, às vezes, os melhores caminhos, as melhores formas de você estudar, de como você consegue ter mais resultados ali em menos tempo. Às vezes, até com menos esforço, né? Porque, às vezes, quando você desconhece, acaba até gastando muito mais esforço em coisas que, de repente, não são tão importantes naquele momento, né? Então, com certeza, ajuda muito, né? Dentro da mentoria, a gente também trata muito disso, né? Como a gente consegue ali chegar do outro lado da melhor forma possível, com menos tempo também, e de forma consistente, né? Show de bola. O Felipe até colocou aqui, eu também sou júnior e me chamou a atenção. Consistência anda sendo o meu diferencial. Simplesmente por ajeitar a rotina, já estou conseguindo ter esse espaço. Graças a você, DBOCM, eu consegui ir longe. Muito obrigado. Show de bola, Felipe. Feliz em poder contribuir aí com a sua jornada. E fique ligado, meu amigo, que a gente tem vários outros programas que a gente está conseguindo te ajudar a manter essa consistência. Até passar de júnior para pleno, de pleno para sênior, tirar uma certificação, ter essas metas claras e também te ajudar nessa jornada para você, cada vez mais, conseguir manter essa consistência e atingir os seus objetivos dentro da área de tecnologia. Carlos, mais algum ponto que você queira acrescentar aí sobre esse assunto? Eu acho que a importância é isso. A importância é sempre começar, né? Colocar ali na rotina, né? E o resto você vai ajustando, né? Vai sentindo ali e vai melhorando naturalmente, né? O mais difícil, às vezes, é dar o primeiro pontapé inicial, né? Total. O mais difícil é realmente dar esse pontapé inicial. Pessoal, então fechamos por aqui. Lembrando que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, fechamos por aqui. Tchau. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.